Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bens. Lembrando, se inscreva no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e me ajude a divulgar o canal mais e mais. Ah, e também ative o sininho para estar recebendo as notificações do canal, todas as vezes que tiver vídeo novo, tá? E hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo ossinho. Me mandaram, a nossa colega Jéssica mandou para mim a foto desse ossinho. E eu fiz e vou estar ensinando hoje no canal. Espero que vocês gostem, comente, compartilhe, dê o seu like, é muito importante. Vamos começar a fazer? Para estar fazendo esse lindo ossinho, eu estarei utilizando o pérola número 6, perolada e o nylon 045. Então, vamos começar. Você vai colocar 4 pérolas. Aqui não tem ordem, esquerda e direita, não tem isso, tá? 4 pérolas. Na quinta, você vai cruzar. Eu vou ensinar o modo que eu achei mais fácil de fazer, tá? Vai ficar assim. Esse modo que eu vou ensinar foi o modo que eu achei mais fácil, mas tem vários outros modos de fazer também. Mas esse foi o que eu achei mais fácil. Vamos colocar uma na esquerda, uma na direita, vamos cruzar na terceira. Ficando assim, ó. Aí, novamente, esquerda, direita, cruza na terceira. Ele é super rapidinho de fazer. Se você quiser, você pode fazer mais um desse e emendar, que também vai ficar bonitinho. Aí, agora, nós vamos fazer esse círculo aqui de novo. Então, nós vamos contar. Aqui tem uma pérola. Uma. Aí, ó. Duas. Três. Quatro. Você vai pôr na esquerda, tá? Três pérolas. E a quarta, você vai pôr na direita. E vai cruzar. Não, gente, disfarça. Vocês vão pôr três pérolas na esquerda e uma na direita. Com a terceira... Na terceira pérola da esquerda, você vai cruzar. Ó. Vai ficar assim o nosso começo do ossinho. Aí, agora, você vai colocar três pérolas. Um, duas... Três... Na esquerda. E vai dar... Dois nozinhos. Esconde seu nó. Você vai pegar um pedaço também não muito grande, tá? Aí, ó. Ficou assim. Agora, você vai passar o seu nylon nessa pérola. Ó. Aí, você vai colocar três pérolas na esquerda, novamente. E vai dar três nozinhos. Corta o nylon. Corta. Ó. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa desse lado. Ó. Você vai pegar aqui. Tem uma, duas. Você vai pôr na segunda. Aí, vai pôr... Três pérolas na esquerda. E vai dar... Dois nozinhos. Gente, a minha cachorra, tá? Que tá latindo. Aqui, hoje, ela está com a corda toda. Ó. Agora, você vai pegar... Esse, gente, é o modo mais fácil que eu achei. Mas, se você achou... Fica ao critério de vocês fazerem assim. Ó. Coloca aqui. Pula uma, duas. Na segunda, você vai pôr... Três nozinhos, novamente. Ó. Três nozinhos, não, gente. Três pérolas. Aí, você vai... Corta. E corta. Olha como ficou o nosso ossinho. Aí, se você quiser emendar, você faz dois. E pronto. Ó. E aí, fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Comente. Compartilhe. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem que eu faça e estão encontrando dificuldade, minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. E aí, vocês podem me mandar na minha página, no Facebook também. Ou até mesmo no Instagram. Vocês podem me marcar que eu estarei vendo e marcando pra estar fazendo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso... Do ossinho. E tchau, tchau. E aí, tchau.